Música Aconteceu hoje a eleição para a presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica Mineira dos Rios Preto e Paraibuna. E aqui ao nosso lado o novo presidente, que vai até agosto do ano de 2008, que é o Noraldino. Noraldino, primeiramente, parabéns, foi uma eleição onde as pessoas todas que estavam presentes votaram o seu nome. Agora vamos explicar para o telespectador o que representa esse Comitê das Bacias Hidrográficas Mineiras dos Rios Preto e Paraibuna. O Comitê da Bacia, do Preto e Paraibuna, é através dele que é analisado todos os projetos que serão viabilizados para a melhoria dessa bacia. Então, essa eleição foi por aclamação. Então, foi decidido por aclamação pelo prestígio que o prefeito Alberto Bejane tem com todas as prefeituras e pelo que ele tem feito para a melhoria do meio ambiente. Então, o prefeito disponibilizou telefone, toda a infraestrutura que o comitê precisa para que seja desenvolvido. Então, hoje nós temos, agora nós somos também presidente do Compar, que é o consórcio do Rio Preto e Paraibuna. Então, agora a gestão que o prefeito quer desse consórcio, o prefeito Alberto Bejane, ele quer uma gestão participativa, porque ele analisa a bacia como um todo, como deve ser analisada. Não adianta eu beneficiar a bacia do Rio Paraibuna só em juiz de fora, que é a bacia como um todo, que é o objetivo principal, que é a melhoria da bacia, ela não vai ser contemplada. Então, nós temos que sensibilizar todos os municípios, são 29 municípios que contemplam essa bacia, para que eles se integrem e tomem ciência de quais são os critérios que são exigidos para que sejam contemplados em recursos para a melhoria da bacia. E só assim a gente vai fazer com que o objetivo seja alcançado. Agora nós temos o projeto da recuperação do Rio Paraibuna, projeto que várias administrações tentaram viabilizar esse projeto e agora nós temos um presente para o Rio Paraibuna, para o meio ambiente, que o prefeito Alberto Bejane conseguiu viabilizar esse grande projeto. É lógico que o comitê não é a prefeitura de juiz de fora, o comitê é um órgão descentralizado, uma gestão participativa, onde nós temos a participação dos usuários, sociedade civil, poder público estadual e os poderes públicos municipais que fazem parte da nossa bacia. Alguma dificuldade enfrentada pelo comitê? No momento não, o trabalho nosso não para, a gente está sempre buscando melhorias para a disposição da nossa bacia, participamos de vários cursos, tivemos presente no sexto Fórum das Águas, no mês passado em Belo Horizonte e viemos capacitando os nossos conselheiros também para que possamos fazer uma boa gestão. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto